Chacopom! Ai! Freia, louco! Fechou o semáforo, caralho! Ai, ai, ai! Olha o freio, tô franco de treta, é o talo! E não para a moto, será que é ruim o freio? Ave Maria! Nossa, tô com duas agora no mesmo lugar de onde eu esqueci a marmita ali, mano, estouro! Cheguei na entrega sem a marmita, cê acredita nisso? Ô, motoboyzinho ruim de serviço da porra, mano! Puta lua, cachorro! Nossa, eu acho que está uns 38 graus hoje o sol! Ave Maria, não dá não! Calor demais, louco! Vai semáforo, abre, que né? Está atrasado já! Ai, calica! Dali, né? Vai ali para casa do bolo, pegou a entreguinha Lá no Vila Norma, logo ali Caminho, só que não Vamos, vamos! Ave Maria, meu Deus do céu! Eu ia que andar nas duas faixas Desse jeito não dá Ai, quer derrubar o motoboy Ai, caliquinha! Boa tarde! Agora eu trouxe a marmita Já está bem, eu vim e esqueci É, uma está paga e a outra é cartão É da Gabriela, essa daqui Seu é... Seu daqui, troca para 40, né? Ó, sete, oito e dez Certinho? Obrigado Tchau! Era troco, não era nem cartão O motoboy está moscando hoje, hein? Duas entregue no mesmo lugar Estouro, norte, sul, leste, oeste, copom Marcha, né? Ai, calica! Deixa eu já ver se não tem nada aqui na Nutrimais Pra nós Tem entrega? Tá bom então Levei, que ela está pago já Estava marcado lá, é... Débito? Débito, mas foi pago no débito Foi pago online Ah, entendi, não, eu estou colocando aqui Para perguntar se já tinha saído Não, já entreguei já Tá Eu não sabia ainda que ela ia apagar ainda Não, estava pago já Tá bom Tá, tchau Nossa, esse freio de trás está ruim demais Estou freando e faz barulho Track, track Será que dá para confiar num freio desse? Você está doido Acabando os trampos aqui Já vou pegar e passar lá na Amaral Motos Vou ver se já troca lona de freio Pastilha de freio, mano Que tal osso, viu? Dois chicadinhas na corrente, né? Que está meio bamba Ai, ver marinha E depois, ó... Primeiro vou fazer o quê? Vou colar aqui na casa do bolo Pegar a entreguinha da... Lá da... Daquele bairro que eu falei Que eu já até esqueci E aí depois Volto para a pizzaria lá Restaurante, pizzaria Bata aquele rangão Comer aquela panquequinha de carne hoje E se não tiver mais entrega Correr na oficina lá para trocar O freio da moto Que está muito ruim, mano O traseiro está ruim E o da frente está no osso Chama, bebê Vai que está verde Opa, opa Opa, opa Que lua Meu Deus Só isso, ó Só Deixa o papel aí Está pago já Ó Ó Ó Ó As A Ó Marcha no que é né, rua Catamuru que fala né, Vila Norma, logo ali do outro lado da cidade, ave maria, com uma só aí quebra as pernas, tinha que sair pelo menos com umas duas, três para aquele lado. Fiquei um pouquinho longe hein, marcha, marcha aquele daqui a pouco ele vai bater um rango, pizzaria Restaurante Vitória, melhor almoço e melhor pizza da cidade, procura o Instagram aí que vocês vão achar, quer comer um bolinho, um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde, casa do bolo de salto, e você quer fitness, nutre mais, produtos naturais, chama, garoto propaganda que fala né, nossa esse vicão está pesado hein, nas 20, rebaixadinho, ai calica, eu tenho coragem, não tenho dinheiro ainda para comprar um desse, fora nem dinheiro, estou vendendo minha Z, se tiver alguém interessado, só chamar, chamar, raílam, 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 faixar no que é, hundred anos, правда? Cuidado louco que a estradinha tá meio que arriscada virar qualquer entradinha aqui hein. Quando o carro tá muito devagar na frente toma cuidado que é bucha viu. Nossa deixa eu dar um peido, nossa tem que levantar a bunda para peidar porque será né mano que não consegue peidar sentado. Será que tampa o buraco? Você tá doido? Marcha no que é. Marcha no que é né Copom. Vamos na cautelinha. Ai Calica. Chama. Então cuidado porque você tá ligado né. A pressa é inimiga da perfeição. E é um bolo logo com cobertura isso aqui então não pode ramelar não. Se não cobertura cola tudo na tampa mano. Cruzamentinho mesmo sendo mominha sempre dá aquela freadinha passa devagar olhando pros lados. Tá ligado né. Motor boy é que nem gato tem 7 vidas. Cada dia, cada mês é um acidente. Isso é louco. Eu já gastei acho que umas 3, 4 vidas já trepando de motor boy. Ave Maria. É só por Deus mesmo viu. Cautelinha, cautelinha. Cautelinha. Freia. Eu não quero usar o da frente caramba. E a meta para hoje é 2022 para 2025 é lançar a tal da 1200. Essa é a meta hein rapaziada. Pode ser que chegue antes hein. Se Deus abençoar aí nós né. Meio 200 é meu sonho. Eu tô atrás dele. Mas vou ter que dar uma pausada nesse sonho aí. Porque tô com outros projetos para 2023. O abezinho tá ficando pronto. Eu vou ter que investir uma grana lá. Ai calica. Vou ficar pelo menos 3 aninho meio que apertado. Aí depois fio esquece. O abezinho. Tudo que tadinho. Depois é só meter marcha nos foguetes. Chama. A meta é no máximo 3 aninho tá de meliduc em. Se Deus abençoar antes tá ligado. Estamos em busca do progresso. Você que trampa. E não tem uma meta. Pio. Você nunca vai ter nada na vida. Isso eu te falo viu. Você tem que trampar e ter uma meta. Eu vou comprar tal coisa. E meter marcha. Mete as cara e tá ligado né mano. Se só falar também não adianta nada. Ai calica. Gasolina. Quanto? 469. Não pode passar dos 5. Vamos ver quando acabar a eleição né. Como é que vai ser. Eleição já é domingão já. Será que dá tempo Copom? Lógico que dá né. Quem não é visto não é lembrado. Olha que corolão branco é chave desses do novo hein. Olha. Panelzão. Você é louco. Vamos no sentido Vila Norma. Rua Karamuru. Número 30 e poucos. Só não lembro o número correto ó. Esse jipó aqui também é nave hein. Karamuru. Qual que é a Karamuru? Sipó é a segunda ali já hein. Ahn. Gonçalves Coelho. Sipó. Ou é essa ou a outra Karamuru. Cadê a placa? Não. Então é essa daqui então. Próxima as esquerdas. É 12 dias. E o número Copom que eu nunca vejo. Até vejo o número mas sempre esqueço. Número 36. Ai carai. Buraqueira da caramba velho. É aqui já. Apaga. É só deixar vazar. E tá. Boa tarde. Olha certinho. Obrigado. Tá bom. Marcha no que é Finalizadas as entreguinhas Bora bater aquele rangão Cola lá na pizzaria Restaurante Vitória agora Se tá ligado né Só marchinha Vamos ver se não tem nenhuma entreguinha Aqui Mais nenhuma Por enquanto Nossa tô viciado em tomar Energético mano, todo dia um latão De Monster, ave maria Você tá doido Pensa no energético gostoso de tomar E logo aquele de latão ainda Com 173 ml Você tá doido Depois dá uma mijadeira no caramba Marcha Voltar lá pro restaurante E bater aquele rangão monstro Nossa, o rango de lá é top hein Você é louco Não é porque eu trampo lá não Mas porque o bagulho é top mesmo Masterchef Gui representa lá E o Schwarzenegger Cuidado 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 com o motocicá Marcha Marcha na boneca Reduzidinha Monstra Se não tá vermelho Eu não quero freio Abriu Ai carai Você tá doido Mano Mano Essa avenida do Pedro aqui é ruim pra andar Mano As ruas estreitinhas Aí junta um carro no outro Não deixa você passar A barata é louco E esse trânsito aí O que acontece aqui Meu Deus do céu Ai cali Ai cali Ia passar Não vou mais Nardelão é perigoso Já matou vários na cidade Já matando mais Ai eu ia passar de novo Desistir Tá matando mais que coronavírus Pensa no calor E eu tô trampando com o capacete fechado Por quê? Porque a viseira é escura O capacete é aberto A viseira é transparente Bate o sol na cara Queima tudo Melhor trampar com o fechadinho Fecha a viseira Deixa ela só um pouquinho Aberta pra entrar um arzinho E já era Marcha Tô doido pra passar Mas o busão vai acabar fechando eu Pior que o coronavírus Até me olhou aqui Já no retrovisor Olha, olha, olha Se eu fosse passar aqui Eu ia tomar uma fechadinha Bora, marcha Uh, caralho Cautela, cautela, cautela Botou o boy Festival de música gospel Da hora Olha os motocas Dos aplicativos ali Aqui O que tá colocando aqui é iFood E nove E pego Esses três aplicativos Tá rodando na cidade Ai, caralho Freio Ô, freio duro, mano Marcha no que é, né E é o seguinte Feriadão Que de novembro Estarei indo pra Ilha Cumprida Tirar uma minis férias, né Eu mereço Tô trabalhando demais Quando nós tá meio duro, né Vai pra Ilha Cumprida Agora quando nós tá com a grana Vai pra Ilha Bela Tá ligado, né Mais ou menos Desse modelo Pra você ter noção Pra você ter noção A casa que nós alugou lá Vai custar Mil e duzentos reais Mais ou menos Quatro dias Se eu fosse pra Ilha Bela Ia custar mil e duzentos reais A diária É, mais ou menos Nessa pegada aí, rapaziada Mas como nós tá meio duro Vai pra Ilha Cumprida mesmo É o que tá tendo pra nós, né É o que cabe no orçamento O ano que vem Se Deus quiser A Ilha Bela Tá ligado, né Reduzidinha E marcha No que é Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado É isso aí, né Rapaziada Quanto tempo aqui já Dezoito minutinho Até vou encerrar o vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão Pra fortalecer o canal É nóis Falou, falou, falou Fui